Fala galera, adivinha aí qual isquinha é essa aí, qual pintura é essa, hoje que a gente vai diretamente aqui para Itabela, estamos aqui na Bahia, na rodoviária aqui, olha só o que a gente encontrou aqui na rodoviária, Itamaraju, esqueci o nome da cidade, Itamaraju aqui, olha o que é como é que rota no rota, olha só aí, quem fez essa skin aí foi nosso amigo Bernardo, mas essas skin retro aí, topzera demais né, então vamos embarcar a galera para a gente seguir viagem, ônibus adquirido aí pela rota, vamos que vamos Chegou a luna forte danada hein, vamos pegar da cena aí até a tabela hein, skin feito aí e vamos pegar a lunação, o Bernardo Andrade skin aí bem retrô hein, da rota aí tribão 3 aí né, brevo tá vindo tribos 4, tudo grátis aí né, pelo nosso amigo Norman Rodrigues que a galera que não tem ônibus acredita que até hoje tem gente que não tem ônibus e quando a galera me procura aí ah, onde eu compro esse ônibus, onde eu compro, queria jogar muito com esse ônibus eu falo, cara esse ônibus tá de graça, de graça, cara nem acredito, fora que a gente divulga né não acompanha o canal da gente, não fica bem informado aí que ainda eu divulgo tudo, todos os mods aí, tanto os pagos quanto os free faço a divulgação aí, e a galera ainda, parece que não acompanha o canal né aí só perde e fica desinformado aqui ó pelo tempo que a gente divulgou, quando a Norma liberou o ônibus aí foi ó, foi anteontem o menino, quando eu compro, me passa o link de compra eu falo, cara esse ônibus, eu não acredito não, grátis um ônibus bonito desse ônibus aí ué agora vai lá na página do Norma aí curta, comenta, faça o download do lado do busão aí a topzera de imagem hein melhor trilho do ETS aí e aí e aí e aí essa esquinha antiga da rota é simples, mas é bonita né particularmente, particularmente eu gosto e aí antigamente as cores eram melhores, agora as cores são esquisitas é sempre uma cor só, igual a águia branca e aí vários outros aí, uma cor só fica feio aí tapé mirim né que tinha essa pintura bonita virou aquele anêmico lá, aquele amarelo anêmico e aí e aí e aí e aí a e aí e aí e aí Estamos chegando aqui em Itabela Tirei bom ainda fazer no rodoviário Os pneus todos no preto Pneus novos Tirei bom ainda Tirei bom ainda E o jona já começou né Mais uma edição aí no O mapa Orbe, né? Chegamos de viagem, vamos embarcar a galera. É isso aí, trechos em curto, aproximadamente 47km, tempo necessário 52 minutos, né? Quase uma hora e o combustível consumido 16.3 litros. É isso aí galera, vamos ficando por aqui, bem certinho, lá na rota mesmo. Galera que não sabe fechar o bagageiro, ó, você dá um toque em fechar, quando o bagageiro fechar, você aperta de novo. O mesmo botão que você apertou pra fechar. É isso aí, aí o Tribãos 3 do Norman, topzera skin nova aí, feita pelo Bernardo, né? É isso aí galera, vamos ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.